Música Ok pessoal, se vocês gostam de bacalhau e querem saber da história do bacalhau e como é piscar bacalhau, vejam este vídeo pessoal, vejam. Oh Carlos Dias, Sr. Carlos Dias, Luís Cacá, se vocês gostam de bacalhau tem que ver isto, não se esqueçam. Ok pessoal, se vocês gostam da história sobre o salted cod, os portugueses são os melhores. Fishing cod, ninguém pode fazer isso melhor do que nós. Ok, vamos assistir este lindo programa sobre o fishing cod. Vai ser um programa muito bom, muito bom. É um bom programa. Seguindo, seguindo, seguindo por favor, 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 por favor. Muito bom! Now, the last of the sailing schooners slipped down the river Togas to open sea. Olha lá, olha lá, prova, isso! Mostra lá, prova! Santa Maria Manuela Vitorino Ramallera is captain Pedro Baglions age 60 is on his 52nd campaign and Yoyo Da Silva 19 is on his first the Santa Maria must come back full of fish to pay lines must be made dories drawn for found prepared the dory will be your tiny home 12 hours a day on the evening sea cod fishing is big business for Portugal and still religious a few days ahead a luxury liner is swamped by the same storm a thousand miles out from Portugal the Santa Maria sails through her crew know this sea fathers weathered the same storms sailed the same routes back through the years way back then long long ago Portugal was a land of just one and a half million souls they were the first to sail for Africa explored headland by headland till finally they rounded Cape Boyador returning with cargoes of gold slaves and ivory under the cross of Christ on their sails then in search of the east they sailed west into the ocean of darkness the sea of obscurity where the sun was supposed to set with a hiss in the sea and they sailed by Stella Maris the star of the sea before Columbus they found the new world found codfish in swarms round a rocky land and named it for the king of Portugal and then the land of the codfish Bacalaus then the new land of Corte Real Cape Race Cape Spear Labrador Dona Vista Bacaloo the names remain but the men are gone Diego da Tieve Alvarez Fugundes the Corte Reales and for the men of today no more the unknown monsters strange stars whirlpools on the rim of the world only the business of fish in Adore you row away watched by the skipper whose father's crew were the greatest fishers of all once caught 42 tons in a day in Adore you fish 12 hours a day four months of the year hauling in rain and fog hauling the heavy fish from the deep and if a storm comes there's a pair of oars and a scrap of sail that's all no warmth no women no summers at home since you were eight years old in this is no 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 Em Adore dizem que um homem é o seu próprio mestre e o mestre de sua própria alma. O mestre é o mestre. O que são? 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 Não é o suficiente. Para que eles se desmolam quando estão deslizados e deslizados, eles se desmolam quando estão deslizados. Onde está? 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 Uprvect, blown across the ocean and swamped by the cold seas. Then dead in three minutes. Now, two are missing in fog. We cannot see you more about the... I think he can see us. Eu acho que ele não consegue ver a porta. A moto-boa está voando agora. A moto-boa está voando agora. Esta vez, eles estão seguros. Mas os homens estão mortos, e os navios são perdidos também. Lá ano passado, o Coutinho deslou. O Aves foi consumido por fogo. O Fugundes foi derrubado do Labrador. Há apenas cinco schooners. O garoto tinha rêado desse momento, entrando no novo mundo. Agora, eles estão vivendo através da dor e da morte. E o momento é triste. Nós amo o mundo da comida. Ah, nós somos o melhor canal da cozinha do mundo, acredite nisso. Nós somos o António Sérgio de Filipinas e o Ricardo Nunes de Madeira. Música